Por mais que digas que não Não sinto o teu coração Quando escuto a tua voz Não sinto o teu coração Quando escuto a tua voz Trago tão acostumados Aos teus meus olhos, amor Às vezes, olhos fechados Ainda te vejo melhor Às vezes, olhos fechados Ainda te vejo melhor Ando triste e sem razão Detesto quem me conforta E só sinto o coração Quando passo a tua porta E só sinto o coração Quando passo a tua porta Teus olhos infinitos São labirintos de cor Teus olhos infinitos São labirintos de cor Onde os meus cinco sentidos Andam perdidos de amor Onde os meus cinco sentidos Andam perdidos de amor E só sinto o coração E só sinto o coração